O que é isso, amor? Isso é vitória. O meio que falou que é o Renan, o El? Não, não. Ele ligou com você. Foi seis tiros pra matar a bicha. Quer atirar nisso no meio dele, é outro. Ela tava pra matar a bicha. Tem um negócio tipo de gancho, não tem? Tem um lugar que tem. Ah, bota lá, é um veterinário. E pra quem essa aboba? É porque eu disse que ela tava com essa boba. Você disse que eu tava mentindo. Aí tava com essa de cinco abobas. Agora ele tava com isso de fora, o bicho. Ela escondiu. O canchão dela enganchar no pau. Ele tá aqui, ó. O que eu vi lá foi assim. Não, mas é isso, né? Não, ela tá aqui assim no rabo. Agora eu ri. O que eu ri foi perto do ano. Eu ri pra nós, ok. Eu digo que é um porco. O que vocês dizem que é? Digo que é uma porca. Porque ela engoliu a porca. O senhor não, não ia. Eu digo que é a burquinha. Ela saiu pra pra mim. Tá vendo, baixinho? Tu vai comer aí de embeiro. Mas é o outro. Ele outro. Tá amarrado. E aí. E tu também pegou a completa. Vai morar em beijo de arco. E aí. Não. 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 Isso aí eu toquei negócio. Tava ali nas estradas já era correndo. Hoje quando eu vi a frente. É. 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 Agora vamos cortar a barriga dela e vai filmar, vamos cortando a barriga e tirando o que ela comeu, vamos ver. É, corta aí lá com a alma, bora aqui. É, corta aí pra filmar, mas tira a minha abóbora de pé. Atenção, vamos falando aí gente, o veterinário de cobra, abrindo a cobra, e o couro da bicha é duro, né? Olha aí que carne bonita, que carne bonita. Ainda bem que eu já almocei. Eu acho que essa carne é bonita. Olha o que é, mateiro. Eu não disse que era mateiro? É bem o que tinha coisa errada, foi beber água. Mas é mateiro? Que é? Nada. É capivara não? É, deve ser capivara. Se não for bode, outra capivara é capivara. Se não ser madeira, fica capivara. Ser uma capivara. A frente tá por ali, né? É aquele engole de frente. É, a frente tá aí. É porque eu tô achando que é uma capivara pelo pelo do bicho aí. Mas a gente vai sair com esse cigarro com a porronca no bicho, é? Bota um caldo. Não, tá aparecendo ele não. Hã? Tá aparecendo ele não. Hã? Tá aparecendo ele não. É. Tá goida essa filha. Só de comer ela aí, então. Essa daí já salvou o rabo. Uma vez depois do rama. Vamos retomar no rabo dele. Quero ver se vocês vão me processar. Sabe por um disco que tá acabando nesse capivara? É um capivarão, não. É um capivarão. Ainda daí não aproveita ela aqui, né? A deus? É um capivarão. Barra onde essa bicha pegou essa capivara? É um capivarão que aí tem um. Aí. Rapaz, a bicha vai certinho, hein? Aí. É. É. Eu falei. A bicha vai certinho, hein? É um capivarão, né? Aquela é a cabeça dela. Por isso que tava pesado. Olha aí, mano. A capivara dessa aí pesa mais que o menino daquele, rapaz. E ela não engoliu essa. Não engoliu o menino daquele. Doida. Ela engoliu a branca. Essa, mano. Puxa, agora. Acabou a copa agora. Rapaz. Ela engoliu ela também. É doido. Hein? Já pensou em engolir um bichão desse aí, viu? Esse aqui pegou a sumba, ó. É, é do tiro. É, é do tiro. Pegou aqui a sumba aqui, ó. Pegou lá. Pra nós tirar o pão, né, não, Tiago? Aí, ó. Aproveitar a capivara. Ainda tiraram nela na capivara dentro dela. Ó, tá. Ela morreu duas vezes, bicho. Ela morreu duas vezes. Ela tá inchada. Olha, rapaz. Olha só. Isso aqui é o seguinte. Ela quebra, pô. Ela quebra, pô. Esse inchado aí ela sobra. Quebra. Pois é, ela quebra. Pra poder ela engolir. Ah, pô. Agora foi que me veio a moção. Aí, pô. Ela quebra. Olha o tamanho dessa capivara, bicho. Puxa a capivara, gente. Puxa ela. Puxa ela, gente. Ele vem cá e umas-xas. Proков expects Mostraférieur. É isso, tira o nosso Kansas. Puxa a capivara, gente.